Salve, salve, família! Boa tarde, família! Hoje, vamos deixar a moto acalada na roda pra dar aquele talento. A gente vai fazer uma revisãozinha nela. Deixar ela dar aquele talento. Quando a gente estiver chegando lá, a gente volta lá na roda. Vamos fazer uma revisão lá. Só pra começo, 700 contos. Só trocar a vela. Trocar a vela. Trocar o filtro. Pra que ela apertada no parafuso. Tem que ter mais vela, filtro. Tem mais um detalhezinho aí que eu tô lembrando. 700 fila. Óbvio que teve acidente aqui. E hoje, a arrumação. O carro desceu. Desceu na rebanceira. Então, é isso que eu... É isso aí, família. A gente vai só pra começo. 700 reais, né? Fora a gente é costosa, né? Aí, depois eu passo pra vocês quanto... Quanto deu tudo. Sem falar que ela tá com... Não dá pra ver, não. Não dá pra ver, não. Vocês viram. Tá com 85... Caindo. 85. 85 mil caindo. Aqui tá um bebê ainda. Tá uma criança ainda. 85 mil caindo é uma criança. É, família. Já estamos chegando aqui. Aqui. Aqui da roda pra gente ver. Aqui. E aí. E aí.